Primeiro, você ingere essas duas coisas pela manhã. Essas duas coisas podem fazer milagre na sua vida. É um ótimo depurativo e também remove a inflamação celular. Se você reverter isso, verá que seu dia vai durar facilmente 20 horas, sem muito esforço. Estou muito feliz por começar o meu dia desfrutando deste café da manhã com você, que parece muito, muito intrigante. É assim que você começa o seu dia? Sim. O mais importante quando comemos é que devemos entender que a comida é o que constrói nosso corpo em um certo nível. Em outro nível é a parte principal do nosso combustível para conduzir o dia. Quando digo parte principal do combustível, existem outros aspectos como a água, o ar, a luz solar. Portanto, todos os aspectos da alimentação é sobre equilibrá-la para saber o que é mais importante em sua vida. Se você comer certos tipos de alimentos, 70% de sua necessidade de energia vem da comida que você come. Isso significa definitivamente que você vai dormir por seis a oito horas por dia? Isso significa que o seu tempo de inatividade é um terço de sua vida? Um terço da sua vida se foi sem que você saiba o que aconteceu. Portanto, se você mudar os padrões de alimentação, e há também outros aspectos, há um aspecto iógico nisso. Mas, se você mudar, se você comer assim, verá que o volume de comida que você precisa diminuirá significativamente. Você não precisa se restringir apenas ao que está aqui. Mas, depois disso, se você comer, o volume de comida que você come também diminuirá. E a sua habilidade de obter mais energia da luz solar, do ar e da água aumentará. Agora, como eu disse, para a maioria das pessoas, 70% virá da comida. Se você reverter isso, que 30% a 40% venha da comida, o resto virá dos outros três, então você verá que será fácil seu dia durar 20 horas sem muito esforço. E você vai viver mais, é isso que significa. Porque todo mundo está pensando em viver por mais anos, mas não é importante que você viva por mais horas por dia? Por dia, isso é verdade, absolutamente. Mas é só isso, ou terá algo a mais para o seu café da manhã? Bem, geralmente haverá mais uma romã. E se eu vou estar muito ativo fisicamente, digamos que eu vá jogar uma partida de golfe, porque eu ando os 18 buracos, eu não ando de carrinho, coisas assim. Então, talvez eu adicione algum carboidrato. Talvez um idli, ou um chapati, ou qualquer outra coisa, seja trigo, arroz ou mileto. Qualquer uma dessas coisas acrescentamos para que haja carboidrato suficiente para a atividade física. Mas, se eu estou apenas entrando em mais atividade mental e fisicamente não estou me movendo muito, estou sentado, é só isso. E talvez eu beba um copo de alguma coisa, geralmente temos certos mingaus de mileto, bem líquidos e coisas assim, que você pode beber como café, quero dizer, é líquido. Então, eu posso ver essas coisas interessantes dispostas, se você puder explicar o significado delas, e são muito interessantes essas bolas amarelas e verdes. O que é isso? Uma é uma bola de folhas de nin recém moídas, bola de folhas de nin. A outra é uma bola de cúrcuma. A cúrcuma nós cultivamos por aqui mesmo, que é absolutamente orgânica, vinda de solos muito ricos, e é claro, o nin vem das árvores. Essas duas coisas podem fazer um milagre na sua vida. Primeiro, você ingere essas duas coisas pela manhã. Espere 10, 15 minutos para que se espalhe, porque esses dois vão reduzir os níveis de inflamação no revestimento do estômago, e também limpa todas as bactérias desnecessárias que possam estar lá. No caso de algum parasita, tudo isso vai ser cuidado, e também traz um... Vai trazer um certo brilho para você? Não me pergunte por qual motivo eu não estou brilhando. Você está sempre. Então, eu não comi nada. Deveria ter estômago vazio? Sim, sim. Estômago vazio e... Alguma quantidade de água, não muita água, para que tenha água suficiente para se espalhar. Agora, agora eles têm mantido a temperatura ambiente, mas em casa, quando você faz isso, você bebe água morna, não água quente, apenas morna. Só um? Um de cada, não é? Você pode pegar todas as quatro? Sim. Algum aviso que queira me dar? Nin é geralmente muito amargo. Não, não, você engole como uma pílula. Isso não é nin de qualquer maneira, isso é cúrcuma. Estou indo aos poucos. Apenas engolir, não com água? Com água você pode engolir, como um comprimido. Ok, agora nin. Pessoal, eu vou provar isso. É amargo, Sadhguru? Então, veja, isso é uma forma de se climatizar para a vida? Uma vez que você come algo tão amargo, no restante do dia, o que quer que as pessoas façam com você, você sente que é fantástico. Esse é um bom truque. O que mais? Eu posso ver que também tem algumas frutas secas. Isso é metigerminado, que é muito importante para trazer depuração celular ao corpo. Então, você deve mastigar isso bem até que se torne uma pasta em sua boca e então engula. E isso é amendoim demolhado, demolhado por mais de seis a oito horas. Então, essa imersão é muito importante. E estes são de altíssima qualidade proteica, porque são amendoins cultivados organicamente. Veja, o que você chama de híbrido ou mesmo de modificado, eles serão deste tamanho, esses não deveriam ser ingeridos. Estes são originais do jeito que são, do jeito que deveriam ser. Então, isso vai cuidar da sua proteína também. E há muitas outras enzimas nele que são muito, muito vitais. Houve um tempo em que, durante meses, eu vivia apenas com amendoim e uma banana. Durante o dia inteiro? O dia inteiro. Tem todos os nutrientes que você precisa. E isso, é claro, são amêndoas. Isso é um pouco... Isso é para minhas viagens internacionais, porque aqui não é uma coisa local. A amêndoa não é uma coisa local. Estão cultivando, mas não são muito populares. Isso é, novamente, uma noz. Que você conhece os benefícios das nozes? Combina com você, sabe? Por que combina comigo? Porque é maluco. Isso é feijão moyashi germinado, que, mais uma vez, tem muita proteína. E a parte verde dele é muito importante. E é muito importante que a amêndoa seja demolhada e esta está descascada. Porque este tipo de noz tem o seu próprio mecanismo de autodefesa. No momento em que você a mergulha na água, agora, a semente acredita que vai ser plantada. Vamos decepcioná-la, mas ela acredita que vai ser plantada e ela vai germinar e se tornar uma grande árvore e ela tem seus próprios sonhos. Então, quando você a germina, o que ela faz é... Existe um certo agente cancerígeno dentro da noz que fica na superfície, logo abaixo da pele, para que os insetos não a comam. Minhocas, insetos não irão atacar naquele momento. Então, você deixa na água para dar a ela a sensação de que ela vai crescer. E depois descasque. Então, você verá esse agente cancerígeno sumiu. Tudo o contrário, quando você comer uma amêndoa, você está comendo aquele agente cancerígeno sem saber disso você a está consumindo? Ok. Ah, isso é interessante. Eu não sabia disso. Isso é para falar da... Eu tenho que esperar por 10 minutos antes de consumir tudo isso, certo? Não, não. Você pode provar? Eu posso. Ok. Eu vou enquanto... Enquanto falamos, eu provavelmente vou começar com amêndoa. Você não está comendo meti. Isso é amargo também. Ah, é? E é muito bom. É um ótimo depurativo e também remove a inflamação celular. Muito importante. Existem alimentos que devemos evitar? Aluparata. Cholabatura. Como chama aquele? Sabudana. Frango da manteiga. Obrigado. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.